O pedido meu é, se é tão ruim essa escuridão, não peguem ela e coloquem na vida de vocês. Tem jeito que faz isso, as uma com ruins, tem jeito que faz. Sabe qual a pessoa que tem a escuridão como essa na vida? É aquela que não tem mais plano para o futuro. Ela não planeja mais viagem, não planeja mais nada para o futuro dela, no trabalho dela. Ela se anula, é aquela pessoa que não tem mais passado também. Ela esquece o nascimento de um filho, de um neto, alegria com os amigos, como acontece aqui. É, a pessoa não vive nem o presente direito. Ela não sabe nem, ela não olha assim, não vê quem está do lado pedindo ajuda ou querendo ajudar ela. É, tem jeito que dá não para uma situação como essa. A chamada de pressão. É, um nome ruim, a doença do século. A dica minha é, se alguém deixa o coração mergulhar numa escuridão como essa, ali na frente tem um altar armado. É ali que nós temos então a mãe. A mãe é parecida. Ali que dobramos nossos joelhos, pedimos proteção e ajuda para achá-la. Mas se alguém está assim por um motivo ou outro, ajoelhe-se lá. Mas dessa vez, diante dela, não peça dinheiro, mas a chamada luz divina. É de sonhos e é de morro, o destino de escorra. Feito eu, perdido em pensamentos, sou em meu cavalo. É de laços e é de nós. De jiveira por jiveira, nessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, pira, glória nossa. Senhora de liga, aparecida. Ilumina-me, escure e fudeu da minha vida. Sou caipira, pira, glória nossa. Senhora de liga, aparecida. Ilumina-me, escure e fudeu do trem da minha vida. É uma geração que vai ficar doente disso. É uma geração muito que vem da falsidade um do outro. Aí se espelha, o outro na praia, o outro tá fingindo a verdade em outro lugar. E ele quer também e não consegue. É uma geração futura que vai sofrer muito. Talvez vocês já passaram a melhor fase da vida. Só que eu digo uma coisa pra vocês, a vida é curta demais. Música 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 Tchau.